E eu... Olhe para todos os insetos. Eu não gosto de insetos. Você gosta de insetos? Olhe para todos os insetos. Insetos realmente nojentos. Racejando para cima e para baixo na minha perna, estou com pozeira por causa dos insetos. Eu não gosto dos insetos. Eu não quero os abraços deles. Os insetos são nojentos. Os insetos são nojentos. Olhe para todos os insetos. Tem medo de insetos? Tenho. Tenho. Tem medo de insetos? Tenho. Tenho. Racejando para cima e para baixo na minha perna. Ah, poxa. E tem tantos insetos. Olhe para todos os insetos Insetos realmente nojentos Racejando para cima e para baixo na minha perna Estou com coceira por causa dos insetos Eu não gosto dos insetos Eu não quero os abraços deles Os insetos são nojentos Os insetos são nojentos Olhe para todos os insetos Tenho medo de insetos Tenho, tenho Tenho medo de insetos Tenho, tenho Racejando se assustar Dozeiro um suporte Estou com medo Tenho medo de insetos Tenho medo de insetos Tenho, tenho Tenho medo de insetos Tenho, tenho Racejando se assustar Dozeiro um suporte Estou com medo Tenho medo de insetos Não faz mal, não precisa ter medo de todos os insetos Alguns insetos são amigáveis Olhe para todos os insetos, insetos realmente nojentos Racejando para cima e para baixo na minha perna, estou com coceira por causa dos insetos Eu não gosto dos insetos, eu não quero os abraços deles Os insetos são nojentos, os insetos são nojentos Olhe para todos os insetos Tem medo de insetos? Tenho, tenho, tem medo de insetos? Tenho, tenho Racejantes assustados, eu não suporto Estou com medo, tenho medo de insetos Tenho medo de insetos? Tenho, tenho, tenho Tenho medo de insetos? Tenho, tenho Racejantes assustados, eu não suporto Estou com medo, tenho medo de insetos Uau, veja todos os insetos Oi crianças, vamos dar uma volta na fazenda do seu Mc Donald Seu Mc Donald tinha uma fazenda E nessa fazenda tinha vacas Era mu pra cá e mu pra lá Mumu aqui e mumu ali Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, 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 ô Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, 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 ô E nessa fazenda tinha pocos Ia, 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 ô Era pra lá e pra cá Porquinho aqui, porquinho ali Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, 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 ô Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda ele tinha patos Ia, ia, ô Era coa pra lá e coa pra cá Coa, coa aqui e coa, coa ali Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda ele tinha cavalos Ia, ia, ô Era cavalo pra cá e cavalo pra cá Cavalgando pra lá e pra cá Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda tinha ovelhas Ia, ia, ô Era ovelha pra cá e ovelha pra lá Ovelha pra cá e ovelha pra lá Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda tinha galinhas Ia, ia, ô Era galinha pra cá e galinha pra lá Galinha pra cá e galinha pra lá Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E nessa fazenda ele tinha perus Ia, ia, ô Era gugu pra lá e galinha pra cá Galinha pra cá e galinha pra cá Galinha pra cima e pra baixo também Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Olá a todos Serei seu guia enquanto aprendemos os dias da semana Espero que você se junte a mim nessa jornada muito divertida Você está pronto? Vamos começar no domingo e passar por todos os dias da semana Aqui vamos nós Domingo, segunda Terça, quarta Quinta, sexta Sábado, domingo Domingo, segunda Terça, quarta Quinta, sexta Sábado, domingo Uau Sempre voltamos ao domingo E podemos começar de novo Domingo, segunda Terça, quarta Terça, quarta Quinta, sexta Então sábado Uau Uau, adoro os dias da semana Uau Vamos todos participar Você está pronto? Domingo, domingo Domingo, segunda Terça, quinta, sexta Sexta, quinta, sexta Sexta, sábado, domingo Domingo, domingo Oi, aí em cima Quer aprender os dias da semana? Participe Participe, é divertido Domingo, segunda Segunda, terça, quarta Terça, quarta Quinta, sexta Sábado, domingo Domingo, segunda Terça, quarta Quinta, sexta Sábado, domingo Aprender os dias da semana Aprender os dias da semana Me deixa com fome De uma guloseima gostosa Como uma casquinha de sorvete Obrigado por aprender os dias da semana Comigo, Bob e o Trem Espero que você tenha um ótimo dia Tchau a todos Tchau Obrigado Tchau Ei, crianças Vocês sabem por que devemos lavar nossas mãos? Por que, Bob? Para nos livrarmos dos germes É por isso Quando voltar de um jogo de beisebol Lembre-se de lavar as mãos Junte-se ao clube dos limpinhos Lembre-se de lavar as mãos Mãos ensaboadas, molhadas e limpas É assim que você lava as mãos Lave, lave, lave fazendo bolhas É assim que você lava as mãos É hora do almoço Você lavou suas mãos? Perfeito Antes de cada refeição E de cada lanche Lembre-se de lavar as mãos Junte-se ao clube dos limpinhos Lembre-se de lavar as mãos Mãos ensaboadas, molhadas e limpas É assim que você lava as mãos Lave, lave, lave fazendo bolhas É assim que você lava as mãos Vejo que você está saindo do banheiro Você lavou suas mãos? Oh, sim, Bob! Excelente! Excelente! Quando terminar de ir ao banheiro Lembre-se de lavar as mãos Junte-se ao clube dos limpinhos Lembre-se de lavar as mãos Mãos ensaboadas, molhadas e limpas É assim que você lava as mãos Lave, lave, lave fazendo bolhas É assim que você lava as mãos Eu adoro brincar com meu cachorrinho Mas... Eu sei, Bob! Depois temos que lavar as mãos Quando terminar de brincar com seus pets Lembre-se de lavar as mãos Junte-se ao clube dos limpinhos Lembre-se de lavar as mãos Mãos ensaboadas, molhadas e limpas É assim que você lava as mãos Lave, lave, lave fazendo bolhas É assim que você lava as mãos Bob, você está com resfriado Lave suas mãos para não adoecer também Quando estiver com alguém que está doente Lembre-se de lavar as mãos Junte-se ao clube dos limpinhos Lembre-se de lavar as mãos Mãos ensaboadas, molhadas e limpas É assim que você lava as mãos Lave, lave, lave fazendo bolhas É assim que você lava as mãos Eu me sinto tão seguro agora! Eu também, Bob! Até a próxima, crianças! Oi, crianças! Vamos visitar o zoológico com Bob e o Trem! Bob e o Trem vai ao zoológico I-I-I-I-O! E lá ele vai ver um leão I-I-I-I-O! Com um ro-roa aqui e um ro-roa ali Aqui um ro-roa, ali um ro-roa Todo lado um ro-roa Bob e o Trem vai ao zoológico I-I-I-I-O! Olha pra lá! É um elefante! Bob e o trem vai ao zoológico, ia 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 E lá ele vai ver um elefante, ia 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 Um trupo trupo ali e um trupo trupo aqui Aqui um trupo ali e um trupo todo lado Um trupo trupo Bob e o trem vai ao zoológico, ia 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 Olha pra lá! É um cavalo! Bob e o trem vai ao zoológico, ia 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 E lá ele vai ver um cavalo, ia 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 Com um neném aqui e um neném ali Aqui um neném ali, um neném em todo lado, um neném Bob e o trem vai ao zoológico, ia 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 Olha lá! É um urso! Bob e o trem vai ao zoológico, ia 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 E lá ele vai ver um urso, ia 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 Com um grau grau aqui e um grau grau ali Aqui um grau ali, um grau em todo lado, um grau grau Bob e o trem vai ao zoológico, ia 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 O que estamos ouvindo? Ah! É o som dos gansos! Bob e o trem vai ao zoológico, ia 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 E lá ele vai ver os gansos, ia 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 Com um ronca aqui e um ronca ali Aqui um ronca ali, um ronca todo lado, um ronca Bob e o trem vai ao zoológico, ia 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 Olha! Lá nas árvores! Os macacos! Bob e o trem vai ao zoológico, ia 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 Bob e o trem vai ao zoológico, ia 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 E lá ele vai ver macacos, ia 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 Era um u aqui e um u ali, aqui um u ali, um a todo lado, um u a Bob e o trem vai ao zoológico, ia 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 Bob e o trem vai ao zoológico, ia 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 Hum! Olha lá! Um bando de sapos! Bob e o trem vai ao zoológico, ia 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 E lá ele encontrou alguns sapos, ia 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 Era rivet rivet aqui e um rivet rivet ali, aqui um rivet ali, um rivet todo lado, um rivet rivet Bob e o trem vai ao zoológico, ia 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 Não foi divertido? Vejo você em breve com Bob e o trem! Bob e o trem vai ao zoológico, ia ia Oi, crianças! É hora do banho! Vamos tomar um banho Mas vou ficar molhado Mas ficará limpinho Mas eu tomei um banho ontem Você tem que tomar um banho todo dia Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue até ficar limpinho Vamos lavar seus braços Vai acabar o sabão Não se preocupe com isso Tomara que tenha água até o fim Tem bastante pra você e pra mim Um banho vai te deixar vivinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue até ficar limpinho Agora lave sua cabeça Nós vamos secar Sim, depois de lavar Com shampoo e condicionador Ficando limpinho com muito amor Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue bem, esfregue bem, esfregue bem Esfregue até ficar limpinho Isso não foi divertido? Agora você já pode ir para a escola Até mais! O que será que o bebê está fazendo? Então vamos ver! Bebê, bebê Sim, sim, babe Está com fome Não, não, babe Tem certeza? Sim, sim, babe Abra sua boca Bebê, bebê Sim, sim, babe Está com fome Não, não, babe Tem certeza? Sim, sim, babe Abra sua boca Hum, o bebê está no seu quarto há muito tempo Vamos ver o que está fazendo Bebê, bebê, bebê Bebê, bebê Sim, sim, babe Arrumou seu quarto Sim, sim, babe Tem certeza? Sim, sim, babe Quero ver Bebê, 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 bebê Sim, sim, babe Está com sono? Está com sono? Não, não, babe Não, não, babe Tem certeza? Sim, sim, babe Boa noite, bebê Boa noite, babe Boa noite, bebê Boa noite, bebê Sim, sim, babe Está com sono? Não, não, babe Tem certeza? Sim, sim, babe Boa noite, bebê Boa noite, bab Boa noite, bebê Boa noite, bab Boa noite pra todos Até a próxima vez Quando o bebê estiver acordado Bom dia, bebê Por que você ainda não acordou? Bob, estou me sentindo muito quente Ah, é, é, atchim Bebê, parece que você está se sentindo doente Vamos levá-lo ao médico rápido O médico vai te examinar Você vai se sentir bem Yap, yap, yap Ah, tchim Parece que o bebê está vacinado Vamos ver se o bebê está se sentindo quente Vamos ouvir seu coração bater Vamos dar uma olhada na sua barriga Eu estou bem, doutor Parece que o bebê está com gripe, gripe, gripe É por isso que o bebê está se sentindo mal Vou receitar remédios e volte já para a cama Vamos fazer isso agora, agora O médico sabe o que é melhor, melhor Agora o bebê irá dormir e descansar Vai tomar seus remédios e dormir toda noite Acordará de manhã se sentindo bem Eu estou bem melhor, Bob Vamos tomar o café da manhã? Oi, crianças Vocês já ouviram falar dos três gatinhos? Três gatinhos perderam suas luvinhas e começaram a chorar Oh, mamãezinha, nós perdemos as nossas luvinhas Como assim gatinhos perderam as luvinhas, ficarão sem comer torta Miau, miau, nós não teremos torta Três gatinhos acharam suas luvinhas e então começaram a chorar Oh, mamãezinha, nós achamos as nossas luvinhas Acharam suas luvinhas, meus gatinhos queridinhos já podem comer torta Miau, miau, já podem comer torta Três gatinhos Três gatinhos colocaram suas luvinhas e comeram sua torta Oh, desculpem a mamãezinha, sujamos nossas luvinhas Gatinhos levadinhos, sujamos suas luvinhas e agora terão que lavar Miau, miau, agora terão que lavar Música Três gatinhos lavaram suas luvinhas e as colocaram pra secar Oh, mamãezinha, já lavamos as nossas luvinhas Gatinhos bonzinhos, eu sinto o cheirinho de um ratinho se aproximando Miau, miau, eu sinto o cheiro de um ratinho Ei pessoal, vamos dar uma volta na cidade Cantando a música do trem No trem vamos nós No trem vamos nós No trem vamos nós A buzina faz tutu As rodas fazem chug a chug 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 As rodas fazem chug a chug As rodas fazem chug a chug Os pistões clicam um claque Os pistões clicam um claque Um claque, um claque, um claque, um claque Um claque, um claque, um claque, um claque Os pistões clicam um claque Os pistões clicam um claque No trem vamos nós, no trem vamos nós Um tchu tchu tchu, um tchu 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 Um tchu tchu tchu, um tchu 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 No trem vamos nós, no trem vamos nós Não foi divertido? Eba! Voltem logo para mais um passeio Oi crianças, querem ir até a praia hoje? Yeah! Bob e o trem foi até a praia E na praia deu um mergulho Com um splish-plash aqui e um splish-plash lá Aqui um splish, ali um splish-plish Splish em todo lado Bob e o trem foi até a praia Bob e o trem foi até a praia Bob e o trem foi até a praia E na praia fez um castelo Ia, 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 Com uma concha aqui e uma concha lá Uma concha aqui e uma concha lá Muita concha por todo lado Bob e o trem foi até a praia Ia, 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 ia Bob e o trem foi até a praia Ia, 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 ia E na praia tirou uma soneca Ia, ia, ia Com um ronco aqui e um ronco lá Um ronco aqui e um ronco lá Muita concha por todo lado Bob e o trem foi até a praia Ia, ia, ia Uou! Não percebi que já era final de tarde Está na hora de voltar para casa Até a próxima com Bob e o trem Oi pequenino Você está pronto para dormir? Um quartinho vermelhinho A luazinha espia Enrole seus pezinhos nos lençóis macios Nas paredes tem Lindas fotos De três ratos cegos Que correm por aí De Humpty Dumpty Sentado no muro O ônibus escolar amarelo Subindo a colina Chabezinho vermelho E Jack Jill Uma escova rosa E a tigela de mingau O cavalo e sua cela O berço vai vir Um livro legal E um brinquedo tão legal Eu sonho no rio Um barco e um remo Boa noite Jack E boa noite Jill Boa noite ônibus Escolar a subir a colina Boa noite ratinhos Sejam legaizinhos Boa noite fazenda Com moinho de vento Boa noite Humpty Boa noite Dompty Boa noite escovinha Boa noite tigelinha Boa noite berço Cavalo e cela Boa noite brinquedos Livros encantados Boa noite lençóis Boa noite pés Boa noite noite Dormirei bem Ei crianças Vamos jogar hoje Que animal é esse? Com Bob e o trem O que tem tromba e orelhas grandes O que tem tromba e orelhas grandes O que tem orelhas grandes Realmente grandes O que tem tromba e orelhas grandes Um elefante Sim O que dá leite e faz mu O que dá leite e faz mu O que faz mu mu E é isso que vai fazendo O que dá leite e faz mu Uma vaca Sim O que é amigável e faz au au O que é amigável e faz au au O que faz au 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 O que é amigável e faz au au Um cachorro Sim O que pula fazendo hop hop O que pula fazendo hop hop O que pula fazendo hop 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 O que pula fazendo hop hop Um canguru Sim O que tem uma grande juba e rugi O que tem uma grande juba e rugi O que rugi 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 E rugi 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 O que tem uma grande juba e rugi Um leão Sim O que tem um pescoço muito comprido O que tem um pescoço muito comprido O que tem um pescoço comprido E é muito, muito comprido O que tem um pescoço muito comprido Uma girafa Uma girafa Sim Não foi divertido? Yeah Vamos fazer isso de novo em breve Com Bob e o trem Oi, crianças É o Bob Vamos conferir os números Eu gosto de contar É muito divertido Números, números Um por um Eu gosto de contar Você também Com apenas alguns Vamos começar Gostamos de contar É muito legal Números, números Pessoal Conte comigo Um, dois, três Venha contar comigo É divertido, você vai ver Contamos Um, um, um Dois, dois, dois Três, três, três Quatro, quatro, quatro Contamos Cinco, cinco, cinco Seis, seis, seis Sete, sete, sete Oito, oito, oito Contamos Nove, nove, nove E dez Eu gosto de contar É muito divertido Números, números Um por um Eu gosto de contar Você também Com apenas alguns Vamos começar Gostamos de contar É muito legal Números, números Pessoal Conte comigo Um, dois, três Venha contar Comigo É divertido, você vai ver Conte comigo Um, dois, três Venha contar Comigo É divertido, você vai ver Contamos Um, um, um Dois, dois, dois Três, três, três Quatro, quatro, quatro Contamos Cinco, cinco, cinco Seis, seis, seis Sete, 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 sete Oito, oito, oito Contamos Nove, nove, nove E dez Eu gosto de contar É muito divertido Números, números Um por um Eu gosto de contar Você também Com apenas alguns Vamos começar Gostamos de contar É muito legal Números, números Pessoal Verão, verão É bem quentão Crianças venham Vou dizer Fechem os olhos Podem ver Um sorvete Vamos ter Verão, verão É bem quentão Crianças venham Vou dizer Fechem os olhos Podem ver Um sorvete Vamos ter Um sorvete Vai me alegrar Tirar calor E mau humor Lambo, lambo Nham, nham, nham E sorri é o verão Sorvete Vai me alegrar Tirar calor E mau humor Lambo, lambo Nham, nham, nham E sorri é o verão Na praia Na praia estivemos a brincar Agora é tarde Vou dizer Fechem os olhos Podem ver Um sorvete Na praia estivemos a brincar Agora é tarde Vou dizer Fechem os olhos Podem ver Um sorvete Um sorvete Sorvete Vai me alegrar Tirar calor E mau humor Lambo, lambo Nham, nham Nham E sorri é o verão Sorvete Vai me alegrar Tirar calor E mau humor Lambo, lambo Nham, nham Nham E sorri é o verão Quantos sorvetes eu comi É sua vez de divertir Fechem os olhos Pode ver Um sorvete adorei Quantos sorvetes Eu comi É sua vez de divertir Fechem os olhos Pode ver Um sorvete Adorei Sorvete Vai me alegrar Tirar calor E mau humor Lambo, lambo Nham, nham Nham E sorri é o verão Sorvete Vai me alegrar Tirar calor E mau humor E mau humor Lambo, lambo Nham, nham Nham Isso aí é o verão E então, gostaram do sorvete? Fiquem com a barriga cheia! Ei crianças, vamos conhecer a Doninha impertinente com Bob e o trem! Ao redor da amoreira O macaco perseguiu a Doninha O macaco pensou que era tudo brincadeira E pop, vai a Doninha Um centavo por um carretel de linha Uma moeda por uma agulha É assim que o dinheiro vai E pop, vai a Doninha Tim está com um pouco de tosse Tim está com sarampo É assim que a história vai E pop, vai a Doninha Meio quilo de arroz Meio quilo de melado É assim que o dinheiro vai E pop, vai a Doninha Toda noite que eu saio O macaco está na mesa Pegue uma vara e o derrube E pop, vai a Doninha Pra cima e pra baixo Na estrada Dentro e fora da águia É assim que o dinheiro vai E pop, vai a Doninha Minha mãe me ensinou a costurar E como enfiar a agulha Toda vez que meu dedo escorrega Pop, vai a Doninha Você pode tentar costurar Mas talvez nunca consiga Então enrola e deixe ir E pop, vai a Doninha Isso não foi divertido? Volte logo para mais! Ei crianças, é hora de comer Deixe Bob te mostrar Como desfrutar a sua refeição É assim que mastigamos a comida Yum, yum, yum Mastigue bem sua comida Yum, yum, yum Vou mastigar pra lá Mastigar pra cá Mastiga aqui, mastiga ali Mastiga em todo lugar É assim que mastigamos a comida Yum, yum, yum É assim que seguramos a colher Yum, yum, yum Coloque comida na sua colher Yum, yum, yum Uma colher pra lá E uma colher pra cá Colher aqui, colher ali Colher em todo lugar É assim que seguramos a colher Yum, yum, yum É assim que mordemos a comida Yum, yum, yum Dê uma mordida na sua comida Yum, yum, yum Uma mordida lá E uma mordida cá Mordida aqui, mordida ali Mordida em todo lugar É assim que mordemos a comida Yum, yum, yum É assim que bebemos líquido Yum, yum, yum Dê um gole na sua bebida Yum, yum, yum Com um gole lá E um gole cá Um gole aqui, um gole ali Um gole em todo lugar É assim que bebemos líquido Yum, yum, yum É assim que comemos vegetais Yum, yum, yum Vegetais são saudáveis e legais Yum, yum, yum Com uma mordida lá E uma mordida cá Mordida aqui, mordida ali Mordida em todo lugar É assim que comemos vegetais Yum, yum, yum É assim que enchemos a pança Yum, yum, yum Comendo saudável desde criança Yum, yum, yum Com um yum, yum lá E um yum, yum cá Yama aqui, yama ali Yama em todo lugar É assim que enchemos a pança Yum, yum, yum Não foi divertido? Vejo você novamente na próxima vez Com Bob e o Trem Oi, crianças Vamos fazer o Boogie Woogie Mas pra esquerda, esquerda, esquerda Pra esquerda, esquerda, esquerda Quando chegar no fim Diga Boogie Woogie Esquerda Pra direita, direita, direita Pra direita, direita, direita Quando chegar no fim Diga Boogie Woogie direita Pra esquerda, esquerda, esquerda Pra esquerda, esquerda, esquerda Quando chegar no fim Diga Boogie Woogie Esquerda Pra direita, direita, direita Pra direita, direita, direita Quando chegar no fim Diga Boogie Woogie direita Pule pra cima, pra cima, pra cima Pule pra cima, pra cima, pra cima Quando estiver cansado, diga boogie-woogie pra cima Abaixe-se, abaixe-se Quando não puder mais abaixar, diga boogie-woogie pra baixo Pule pra cima, pra cima, pra cima Pule pra cima, pra cima, pra cima Quando estiver cansado, diga boogie-woogie pra cima Abaixe-se, abaixe-se Quando não puder mais abaixar, diga boogie-woogie pra baixo Pra frente, 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 pra frente, frente, frente Quando chegar no final, diga boogie-woogie pra frente Pra trás, 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 pra trás, trás, trás Quando chegar ao fim, diga boogie-woogie pra trás Pra frente, 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 pra frente, frente, frente Quando chegar no final, diga boogie-woogie pra frente Pra trás, 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 pra trás, trás, trás Quando chegar ao fim, diga buggy, buggy pra trás Olha aqueles bebês pulando Cinco bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de bebês pulando na cama Quatro bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de bebês pulando na cama Três bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de bebês pulando na cama Dois bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Chega de bebês pulando na cama Um bebezinho pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico e o médico disse Coloque esses bebês de volta na cama Oi crianças Sabe por que eu gosto tanto de balões? Eu vou mostrar pra vocês Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Amo brincar com balões Balões de coração Balões que são longos Balões que voam E balões que caem no chão Balões pra apertar Balões com bolinhas Balões flexíveis Pra dobrar e fazer nós Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Amo brincar com balões Pra voar no balão Balão bem grandão Voar com as nuvens Bem alto no céu Meu aniversário Eu amo encher balões Eu amo encher balões Convidar os meus amigos Pra comigo festejar Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Amo brincar com balões Amo brincar com balões Não 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 Mamãe, 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 mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia Me dê algo gostoso Posso comer um bolo Não Não Posso comer um bolo Não Não Posso comer um bolo? Mãe, 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 me dá, me dá, me dá, me comer, 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 gostoso, gostoso! Você me faz acordar, me faz tomar banho, me faz ir pra escola horas e horas Eu vou pra escola e nunca brinco Vou bem nas aulas e faço a tarefa Limpei o meu quarto, anotei o ABC Já guardei os brinquedos como você me pediu Mamãe, 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 olha minha barriga Parece tão vazia, me dê algo gostoso Mamãe, 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 olha minha barriga Parece tão vazia, me dê algo gostoso Posso comer um? Não 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 Posso comer um? Não, 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 não Posso comer espinafre? Eu sou o Trem das Formas Tchuu, tchuu, tchuu Eu sou o Trem das Formas Senhor Ciculo, Senhor Ciculo, você é tão redondinho Você pode rolar no chão, você pode rolar por aí Senhor Ciculo, Senhor Ciculo, você é tão redondinho Você pode rolar no chão, você pode rolar por aí Senhor quadrado, Senhor quadrado Sei que tem quatro lados Cuide bem dos seus ladinhos E dos cantinhos também Senhor quadrado, Senhor quadrado Sei que tem quatro lados Cuide bem dos seus ladinhos E dos cantinhos também Senhor Triângulo, Senhor Triângulo Parece uma pirâmide Se junte ao meu trem Como o Senhor Quadrado já fez Senhor Triângulo, Senhor Triângulo Parece uma pirâmide Se junte ao meu trem Como o Senhor Quadrado já fez Senhor Estrela, Senhor Estrela Eu sei que tem cinco lados E você brilha de montão Lá no céu tão, tão distante Senhor Estrela, Senhor Estrela Eu sei que tem cinco lados E você brilha de montão Lá no céu tão, tão distante Senhor Retângulo, Senhor Retângulo Venha com a gente também Você cabe direitinho Bem no vagão do trem Senhor Retângulo, Senhor Retângulo Venha com a gente também Você cabe direitinho Vem no vagão do trem Senhor Oval, Senhor Oval Oi, como você vai? Teus amigos estão a bordo Então venha você também Senhor Oval, Senhor Oval Oi, como você vai? Teus amigos estão a bordo Então venha você também Adeus, crianças!